Rússia, Venezuela e, ultimamente, o México decidiram adotar uma série de medidas restritivas para enquadrar o que chamam de campanhas de desestabilização da democracia e de seus governos que estariam sendo feitas dentro de seu próprio território. Tais medidas, como é o caso da Rússia, impõem pesadas multas e, lá também na Venezuela, prisões que vão até cinco anos dos que desobedecerem a mesma legislação. A mídia americana e alguns sites de direita, como o Infobai, da Argentina, estão denunciando como uma forma de cercear a defesa dos direitos humanos naqueles países. Vejamos aqui esse noticiário do Washington Post, reproduzido pelo site Infobai. Nova lei de agentes estrangeiros de Putin, que é o presidente da Rússia, ameaça grupos de direitos humanos e ativistas que conseguiram sobreviver às pressões soviéticas. A norma persegue a quem publicar opiniões críticas contra as autoridades nas redes sociais e estabelece que qualquer um que receba doações e pagamentos do exterior pode ser considerado agente estrangeiro, um termo que na Rússia significa espião e traidor. O mesmo material diz que as sanções que entraram em vigor em março passado na Rússia podem significar até cinco anos de cadeia para aqueles que não obedecerem a ordem do governo de registrar-se como agentes estrangeiros ou não apresentarem informes periódicos detalhados de todos os seus planos, atividades e finanças. A gente tem conhecimento de que esse tipo de atuação política, geralmente travestido em combate à impunidade, em combate à corrupção, como a gente conheceu muito bem aqui no Brasil, através da Lava Jato, e a gente viu que aquilo redundou, foi a derrubada do governo democrático da Dilma e a imposição pela via eleitoral e também pelas fake news do governo Jair Bolsonaro. O mesmo site Infobai da Argentina também se queixa da nova legislação adotada pelo presidente Maduro na Venezuela. E diz aqui que a oposição venezuelana adverte para o fechamento das ONG devido à nova norma legal do governo. A oposição venezuelana, encabeçada por Juan Guaidó, advirtiu que grupos não governamentais podem deixar de operar no país por motivo da nova medida do governo do presidente Nicolás Maduro, que ordena as organizações, as chamadas ONG, a apresentar as listas sobre seus doadores e beneficiários. A Oficina Nacional contra a Delinquência Organizada e Financiamento do Terrorismo da Venezuela emitiu uma nova norma para que as organizações sem fins lucrativos se inscrevam na própria agência. Para este registro, os grupos, ou seja, as ONGs, devem apresentar, entre outros documentos, tanto a lista dos entes nacionais e estrangeiros, dos quais recebem contribuições, como uma lista que identifique a seus beneficiários, segundo o texto publicado no dia 30 de março pelo Diário Oficial. Recentemente, a vice-presidente da Venezuela, Delce Rodrigues, fez uma denúncia à Corte Penal Internacional, onde correm alguns processos contra a Venezuela, segundo a vice-presidente, baseada em fake news. 70% das denúncias que foram feitas à Corte contra a Venezuela eram de notícias de jornal manipuladas. E um estudo científico, segundo a vice-presidente, provou que pelo menos 70% dessas notícias eram falsas. Nós temos, nós, ido desmontando, caso por caso, baseado na realidade, baseado na hechos. Mas temos demonstrado, com o informe que se apresentou, o dia de ayer, sempre no ânimo de cooperación com a Fiscalía da Corte Penal Internacional, Venezuela forma parte do Estatuto de Roma, Venezuela está consciente dos mecanismos de cooperación internacional e ha brindado justamente toda a información precisa a esta Fiscalía para que non se den pasos en falsos contra o nosso país. Pero o que ha ocorrido realmente nas redes sociales é un linchamento mediático contra Venezuela. Un país, eu diría, de moi poucos no mundo, onde a Constitución da República Bolivariana de Venezuela, aprobada por o pobo venezolano en 1999, consagra a Venezuela como um Estado Constitucional de Derecho Humano. Entiéndase bem. Um Estado Constitucional de Derecho Humano. Los Derechos Humanos forman parte transversalmente desde toda la vida nacional, política, económica, social, cultural, está fundada en los Derechos Humanos. E a vice-presidenta apresentou este estudo em roda de imprensa, como eles chamam lá, as entrevistas coletivas, em que se prova que estas notícias foram manipuladas. com base, segundo ela, este estudo é um estudo científico baseado naqueles esquemas de Big Data ou Big Data. Ela também denuncia a utilização de robôs e de trolls para difundir aquelas notícias falsas contra a Venezuela, principalmente pelo Twitter. Um núcleo muito pequeno de perfis no Twitter. É um grupo pequeno que há criado através dos bots, é a dizer, o uso de robots, o uso da tecnologia para amplificar estas opiniões falsas através dos trolls onde se busca o linchamento de personalidades da imagem de um país. A través desses mecanismos fraudulentos se há pretendido no basar um caso que não existe contra a Venezuela. Que determinou este estudo? Pequeña quantidade de usuários, muitas interconexiones através desses mecanismos tecnológicos fraudulentos, o color rosado que vocês veem, são os poucos perfis de usuários de Twitter, e como amplificam essas opiniões e essas falsas realidades e matrizes que pretenden imponer contra Venezuela. Aí está o mecanismo tecnológico, o papel das redes sociais, como amplificam, como cream opiniões, como cream artificiosamente tendências, com que objetivo? Com o objetivo de influir em quem tem que tomar uma decisão na Corte Penal Internacional. Já o presidente do México, Ángelo Manuel López Obrador, se limitou a fazer uma denúncia principalmente aos Estados Unidos, de uma ONG que estaria tentando desestabilizar seu governo, como diz aqui esse site alternativo, a pressa alternativa do jornalista El Rota do Peru. Lo hizo aderência a las ONGs. É reprobable que um governo estrangeiro financie a um grupo obstruccionista. Palabras firmes as que pronunciou Andrés Manuel López Obrador na última mañanera. O jefe de Estado se pronunciou sobre o rol da organização opositora denominada Mexicanos contra a corrupção e a impunidade, a qual, segundo alguns reportes, é financiada por a potência do norte. De hecho, se estima que a sua agência para o Desarrollo Internacional e a Fundación Nacional para a Democracia entregaron 2,34 millóns de dólares a dicho ONG en 2018 e 2020. AMLO enviou enviou uma nota diplomática a Washington a referir a este hecho. É um acto de intervencionismo a nossa soberanía, expressou o mandatario mexicano, que solicita uma explicação à Embajada estadunidense. Confirmen se se apoiou ou não a esta organização, señalou. A 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